Olá pessoal, hoje iremos voltar no tempo Hoje eu tô com esse álbum aqui que deixou muito o Believer em ecstasy Eu tô com o Believer do Justin Bieber Com esse álbum foi o início de uma nova fase na carreira do Justin Ele saiu um pouco do pop team E transitou pro R&B, um dance pop Ele trabalhou com vários produtores, incluindo o Diplo O Max Martin, que faz um pop maravilhoso E ele também coescreveu 12 faixas desse álbum Fora as participações especiais Luda Chris, Big Sean, Drake e Nicki Minaj Vamos lá fazer o unboxing Aqui tá a capa A etiqueta Pela primeira vez em vinil Os singles A contracapa As músicas O encarte Olha esse bebê É um pôster Por aqui pra dar pra ver melhor Fotógrafo Aqui do outro lado Mais fotos Aqui a lista das músicas E o vinil Lado 1 E o lado 2 As minhas três músicas favoritas do Believe são Boyfriend, As Long As You Love Me e Die In Your Eyes Essas músicas vão estar lá na playlist do Spotify Corre lá, ouve essas e outras músicas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixe de se inscrever no canal Deixa seu like Um beijo e até o próximo vídeo I just wanna love If I was a boyfriend Never let you go Keep you on my arm, girl You'll never be alone Never be alone I wanna be a gentleman I wanna be a gentleman If I was a boyfriend I'll never let you go Never let you go Yeah, girl If I was a boyfriend 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 Obrigado.